Hoje eu sonhei com um anjo como eu nunca vi Me iluminou o amor, eu sempre fui um perdedor Não quero sentir dor, o meu peito não aguenta não Daqui pra frente eu vou viver, não quero mais sofrer, eu sei que eu vou ter Um anjo perto eu sei E esse amor trazendo a esperança, mudando as lembranças, me trazendo a paz E pode ser que um dia até deixe e que eu nunca me queixe Mesmo estando só, eu vou vivendo Vivendo em busca do amor Hoje eu sonhei com um anjo como eu nunca vi Me iluminou o amor, eu sempre fui um perdedor Daqui pra frente eu vou viver, não quero mais sofrer, eu sei que eu vou ter E esse amor trazendo a esperança, mudando as lembranças, me trazendo a paz E pode ser que um dia até deixe e que eu nunca me queixe Mesmo estando só, eu vou vivendo Vivendo em busca do amor Esse amor trazendo a esperança, mudando as lembranças, me trazendo a esperança Dando as lembranças, me trazendo a paz E pode ser que um dia até deixe E que eu nunca me queixe Mesmo estando só, eu vou vivendo Vivendo em busca do amor E que eu nunca me queixe